Dentro de 30 segundos, você vai ouvir o melhor da música. Atenção, atenção. A partir de agora, você vai dançar sem parar. Um novo som. Uma nova mania. O que você esperava? Solte suas emoções. O show vai começar. E comem vocês. A maior revelação do leste de Minas para todo o Brasil. Luana e Edgar.